Depois de anos dominando o mercado de tecnologia, a Apple se tornou sinônimo das palavras brilhante, criativa e inovadora. A Apple é uma das maiores empresas de marketing de todos os tempos, com o iPhone se tornando indiscutivelmente o smartphone mais popular e reconhecido do mundo. Você quer saber mais sobre como a Apple construiu esse legado de história por trás da marca dela? Fica com a gente, deixa seu like, se inscreve no canal que vai vir muito conteúdo aqui pra vocês. Bom dia a todos rapaziada, queria começar dizendo que a Apple é reconhecida e construída sobre uma série de valores fundamentais, com os quais os outros se beneficiaram aprendendo e aplicando a si mesmos. A verdade é uma só, a Apple dominou a arte de estar à frente dos seus concorrentes. Uma das principais razões pelas quais eles podem ser líderes no setor em vez de seguidores é a sua incrível capacidade de inovar e manter as coisas frescas. A cada lançamento sempre tem algum novo avanço tecnológico que se esforça para impulsionar a indústria. Seja um novo chipset, permitindo que seus produtos sejam mais poderosos, ou os fones sem fio que se tornaram onipresentes em todo o mundo. Além disso, a dedicação da Apple para a experiência com o cliente e seu ecossistema de produtos é a principal razão pela qual as pessoas migram para as lojas da Apple e fazem filas por horas, apenas para colocar as mãos no novo produto de lançamento. Cris, me responde uma coisa, a primeira impressão é a que fica? A importância de uma boa primeira impressão acredito que não pode ser subestimada. Assim como pessoalmente, o fato é que você faz um julgamento sobre algo em aproximadamente 4 segundos. E isso é finalizado em grande parte dentro de 30 segundos do contrato inicial. E você aí achando que a Apple nem liga para isso? Eles sabem muito bem e garantem até mesmo a garantia da arte do minimalismo. A obsessão da Apple com o minimalismo não é apenas por conta da estética, mas na verdade é uma peça crucial da sua estratégia geral de negócios dentro do ecossistema da Apple. Todos os componentes dessa rede minimalista são projetados com componentes relacionados em mente. Por exemplo, a interface da Apple TV não é muito diferente da Apple Music, assim como também empresta sistema operacional da Apple para todos os seus tipos de dispositivos. Como no iMac, MacBook Pro, iPad e iPhone. São todos dispositivos diferentes, mas imediatamente reconhecidos como primos, graças ao detalhamento compartilhado de uma paleta de materiais. Sua estética minimalista integrada está preparando você para aproveitar todos os outros produtos da Apple. Garantindo assim que, quando o novo iPad é lançado, você já saiba como ele funciona e que ele se encaixa no seu ambiente doméstico e também de trabalho. Quando a Apple lançou seu primeiro iPod lá em 2001, a resposta da imprensa foi patética. Os MP3 já estavam ao redor e este novo lançamento não foi nada demais ou de novo. Na verdade, a maioria dos tocadores de MP3 eram melhores do que o primeiro iPod. Eles tinham maior quantidade de armazenamento, baterias substituíveis e eram muito mais baratos. Então, o que o novo iPod da Apple tem de tão especial que os outros MP3 não tinham? É, meu padrinho, a verdade é uma só. O iPod parece descolado. Então, quando você pode, pode. Piada ruim. Ele tinha um material mais elegante, metade do tamanho dos seus concorrentes e uma roda de rolagem que poderia selecionar até mil músicas guardadas diretamente do seu bolso. Lembrando, Matt, que mil músicas guardadas no seu bolso foi um dos maiores slogans de lançamento desse produto. E esse aparelho, além de elegante e fácil de usar, tornou todo o processo, desde o download da sua música favorita até a experiência de ouvir, algo que era muito simples e fácil de ser feito. Tudo isso fez com que a Apple proporcionasse uma experiência muito mais agradável, mas que viria a se tornar um dos principais mantras e sentimentos que a empresa carrega. Um mantra simples, batizado por eles de Just Works, ou que se você quer tradução, é simples assim, mais ou menos, digamos assim. Prezando sempre pela usabilidade do usuário, visava garantir que todas as camadas do ecossistema funcionassem diretamente, fornecendo assim uma experiência lógica que torna a vida dos usuários mais fácil e mais agradável. A base de consumidores da Apple compra em seu ecossistema esperando uma experiência polida de alta qualidade do começo ao fim. Ao combinar essa experiência de alta qualidade com a expansão agressiva que a Apple teve em todas as nossas vidas, não é surpresa que todos os seus produtos, aplicativos e tecnologia tenham se tornado parte integral da nossa rotina e da vida moderna. Olha que pergunta curiosa e eu desafio a você mesmo até que não tenha um produto da Apple a responder pra gente. Existe uma maneira mais fácil de organizar a nossa vida do que com um produto da Apple? Quem nunca ouviu por aí a famosa frase sobre aquela pessoa que só usa a Apple porque se adaptou aos produtos? Isso acontece porque eles acabam criando uma espécie de computador onipresente ao nosso redor. Inclusive, Matt, um exemplo disso seria o próprio Apple Watch. É a integração perfeita entre a tecnologia e a indústria fitness. Até porque os Apple Watch não são apenas um acessório para estar bem no outfit, tendo a capacidade de organizar a sua playlist de músicas favoritas, até coletar dados biométricos valiosos para aqueles que levam a sério o progresso e o desenvolvimento pessoal. Ou seja, esse kit pode desempenhar agora um papel essencial em sua vida diária. Quando uma peça, que antes seria apenas de acessório, passa a ter esse tipo de importância na sua rotina, você com certeza irá depositar muita confiança e credibilidade no produto, solidificando assim ainda mais a Apple em sua vida. Assim como Leviton ou Chanel, a Apple está associada a produtos luxuosos e modernos de alta qualidade. Para garantir que eles mantenham essa imagem, a Apple realiza uma série de práticas de marketing para garantir que eles se pareçam com a empresa de luxo premium que eles afirmam ser. Essa identidade de marca é refletida na estratégia de preços da Apple, com todos os produtos passando por dados de preços fixos. A posição de mercado exclusiva da Apple e sua capacidade de comercializar seus produtos para outros canais podem evitar a queda de preços. Processo esse que garante a eles que mantenham a aparência dos produtos de luxo. Essa estratégia também se estende ao microcosmo dos vendedores e revendedores da Apple, onde a Apple implementa um preço mínimo anunciado. Isso estabelece um limite mais baixo para os preços que seus revendedores podem anunciar. Os produtos da Apple mantêm preços relativamente comparáveis aos de suas próprias lojas e com descontos mínimos no atacado. Isso mantém os altos preços estáticos que a Apple define distanciando de produtos de baixos preços que são inferiores. Algo que ainda é muito curioso para a marca. Uma quantidade de pessoas que sempre vão apoiar a marca do grosso ao fino é um passo vital para a longevidade da marca. Eles o apoiarão durante seus soluços e ajudarão a se reerguer. Este grupo não ousará se afastar do ecossistema da era, garantindo total integração e se certificando que seus amigos e famílias seguem cientes dos benefícios da marca. Você conhece alguém assim? Esse é exatamente o poder do marketing boca a boca, Mati. Uma estratégia de marketing inestimável para qualquer empresa. E é de longe o mais eficaz e confiável tipo de marketing. De acordo com a Wharton School of Business, um cliente adquirido pelo boca a boca tem de 16% a 25% maior valor útil para se manter fiel ao produto do que aqueles que você adquire de outras fontes. O boca a boca ele atrairá clientes fiéis e aumentará a taxa de atenção e retenção dos clientes. Além do mais, essa estratégia de marketing altamente valiosa não tem preço anexado. É simplesmente um efeito colateral que funciona quando temos um produto de qualidade, como o da Apple. Competir no mundo dos negócios hoje pode ser uma tarefa nada fácil. Ser capaz de estabelecer qualquer tipo de vantagem pode prepará-lo para o sucesso. Mas ter um grupo dedicado que garante que seu produto seja visto com bons olhos, seja compartilhado nas redes sociais e se sinta bem na vida de todos vai muito além de pagar por anúncio. A Apple se esforçou e se esforça continuamente para criar ótimos produtos, com uma ótima experiência ligada a elas. Essa dedicação aos clientes rendeu enormes dividendos para a empresa, tornando a Apple uma das maiores companhias do mundo. A Apple não está apenas mudando uma indústria, ela está mudando o mundo, transformando em uma economia focada no cliente e se colocando bem no meio dela. A verdade é que a Apple entrou de vez para o jogo, mas não querendo competir de igual para igual, mas para querer mudar a história do que estava por vir. Essa foi alguma das estratégias da Apple. E se você gostou, não esquece de deixar seu like, um comentário se a gente te ajudou por aqui. Se você gostou de saber um pouco mais dessas histórias, quiser deixar uma recomendação de próxima marca que quer saber um pouco mais também, deixa aqui seu comentário que vai nos fortalecer bastante, beleza? Um beijo para você que ficou até agora e tchau!